Segunda Crônicas, capítulo 1, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Eu vou te mostrar para você, para os obreiros, para os pastores, para quem está a primeira vez, por que que falamos de sacrifício? E por que que o sacrifício, não é uma ideia minha, se fosse uma ideia minha, diante de tantos adversários, já tinha morrido, não é verdade? Tanta gente que não aceita, já tinha morrido, mas não é uma ideia minha, essa é uma ideia do próprio Deus. Então deixa eu te mostrar, quando Salomão assumiu o reinado de Israel, ele assumiu, depois de uma revolta, que havia acontecido no reino de Davi. Davi estava velhinho, e um dos seus filhos, chamado Absalão, tinha feito uma revolta, e durante o tempo em que Absalão tomou o trono, ele empobreceu Israel, tirou tudo, quebrou Israel, os historiadores dizem, quem está aí? Os historiadores dizem que Salomão reinava sobre nada, reinava? Porque não tinha nada para ele reinar, ele perdeu tudo, quem está aí? Perdeu tudo. Então o que que Salomão fez, para que Deus fosse com ele? Olha para você ver, ele fortaleceu o seu reino, porque o reino estava fraco. Quem fez tudo foi Deus, não foi Salomão. Quem vai fazer tudo na sua vida, não é você. É o testemunho do Wallace, comprei meu sítio sem dinheiro. A Gessilane, montei a empresa, fiz tudo, sem dinheiro. Não é o seu dinheiro, olha para quem está ao seu lado, diga, não é o seu dinheiro. O que você tem que fazer com o seu dinheiro, é pôr ele aqui, mas o que você põe aqui não faz nada, perto do que você precisa. Porque se você já tem o dinheiro para você fazer, vai lá e faça. Quem está entendendo? Se o que você tem, se mil reais resolve o seu problema, o que você tem que fazer? Pega os mil reais, paga as suas dívidas, compra seu carro, compra sua casa, faz tudo. Agora se mil reais não resolve o seu problema na sua mão, põe na mão de Deus que você vai ver Deus resolver. Então Deus o ajudou, fortaleceu o seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu. Deus que engrandeceu Salomão. Por quê? O que que Salomão fez? O que que Salomão fez, Márcio, para Deus o engrandecer? Veja, verso 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele, mil holocaustos, ou mil sacrifícios, ou mil bois. Então quando eu falo uma oferta profética de mil, eu estou falando por causa da Bíblia. Eu não estou inventando alguma coisa, eu quero que você viva o versículo 6 de 1ª Crônicas. Ele ofereceu, Salomão ficou o dia inteiro oferecendo o sacrifício de bois. Quando ele terminou, você já imaginou matar mil bois num único dia? Ele fez um rio de sangue no altar. Quando ele terminou, Salomão estava ensanguentado, com o sangue dos bois, cansado. O sacrifício tem que te deixar cansado. A gente já cansou para muita coisa, não já? Você tem que terminar o sacrifício aqui no altar e falar, nossa, consegui. Meu Deus, consegui colocar no altar o meu sacrifício. É assim que você tem que ter. Quem coloca sacrifício no altar rindo, não sacrificou. Quem está aí? Quem coloca rindo, ah, coloquei minha fé, quero ver Deus me abençoar. Você não sacrificou. Sacrifício é aquilo que você termina cansado. Você fala, meu Deus, tinha tanta coisa para fazer e agora ficou no altar. E agora? É isso que funciona. Salomão estava muito cansado. Olha o verso 7. Naquela mesma noite, então ele foi dormir. E aí, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Naquela mesma noite, não foi um ano depois, não foi uma semana depois, no mesmo dia em que ele foi dormir, cansado, por ter feito o que Deus pediu, tinha pedido, Deus apareceu para ele. A minha oração é que o Deus dos céus apareça para você. Eu vou dizer de novo, a minha oração é que o Deus dos céus apareça para você. Deus desceu na mesma noite. Que dia que Deus desceu? Sabe o que eu quero? Que Deus venha. Estão entendendo, gente? Porque se Deus descer na sua casa, na sua família, descer na sua vida, Ele vai te honrar. Esse foi o primeiro altar que Salomão ergueu. Ele precisava da ajuda de Deus, porque o reino de Israel estava quebrado. Então ele precisava ser reconhecido como o rei de Israel, e ele precisava ser ajudado por Deus. Quem está aí? Levante a mão. Ele precisava de Deus. Amém? Só que Salomão, ele ofereceu um segundo sacrifício, porque Deus o abençoou com sabedoria, e ele foi ficando cada vez mais sábio. Aí, a Bíblia diz, segundo Crônica 7, 5, Ofereceu o rei Salomão, agora ele está fazendo um segundo altar. Pastor, eu já fiz uma oferta de sacrifício uma vez, eu preciso fazer de novo? Está aqui, olha. Ele fez o primeiro de quantos bois? Primeiro Crônica. No segundo Crônica 7, 5, ele oferece o rei Salomão em sacrifício, agora ele oferece o quê? 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Põe isso em dinheiro para você ter uma ideia. O sacrifício é bíblico. 22 mil bois. Por quê? O que Salomão queria? Agora, o reino de Israel estava bem sucedido. Israel estava bem sucedido. Só que o mundo não conhecia Israel. Diga comigo, o mundo não conhecia Israel. E Salomão queria que o mundo inteiro conhecesse a glória de Israel. Aí, o que ele faz? Ele faz uma oferta de 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Quando ele faz essa oferta, a Bíblia diz que reis do mundo inteiro começam a viajar para Israel e dar presentes para Salomão. Israel passa a ser conhecido no mundo inteiro. O mundo inteiro agora conhece a sabedoria de Salomão e a glória de Israel. Esse tipo de oferta é para sair do patamar e invadir o mundo. Quem está aí? Só gente cabeça faz isso. Olha para o irmão do lado e diga só gente que quer voar. Muito alto. Salomão queria sair. Quem está aí? Quem está comigo? Primeiro, ele queria ser bem sucedido localmente. Como? Ô gente, como? De forma local. Então, ele oferece mil sacrifícios. Agora, Salomão quer que o negócio dele seja conhecido no mundo inteiro. Ele não quer ser bem sucedido só ali. Ele quer que todo mundo saiba quem ele é. Então, o que Salomão faz? Ele faz uma oferta de 120 mil ovelhas e 22 mil bois. Quando ele termina aquela oferta, uma das rainhas, as maiores rainhas do mundo, chamada Rainha de Sabá, ela viajou da África para Israel levando ouro, prata, diamante, animais. Todos os reis da terra faziam isso. Iam até Israel e eles diziam assim, ninguém nunca se viu. O que se ouve de você não chega perto do que você é. Então, a glória de Israel agora atingiu o mundo inteiro por causa da oferta de sacrifício. Quem está aí? Levante a sua mão. Então, diga comigo. Ele levantou dois altares. Vamos lá, gente? Ele levantou quantos altares? O primeiro para ele ser abençoado aonde? Aonde ele morava. Depois, ele queria ser abençoado além das fronteiras. Ele queria ser conhecido longe. Ele queria uma riqueza maior. Quem está entendendo? Se você fizer o que ele fez, acontece, eu estou te dizendo, exatamente o que aconteceu. Não tem como falhar. Só que Salomão, depois que ele está rico, em casa, e o mundo inteiro conhece ele, ele erra. Que é o erro, o Edu, que você não pode cometer, que você já cometeu, que você não pode cometer. Qual o erro que Salomão cometeu? Ele passou a oferecer uma oferta de sacrifício, agora pela sua vaidade. A Bíblia diz que ele casou com mil mulheres. Quantas? E ele queria satisfazer as mil mulheres. Sabe o que ele fez? Ele deixou de oferecer sacrifício no altar de Deus e ele construiu um altar a Astarote. Deixa eu ler para você. Olha só. Astarote é a deusa da vaidade. Repete comigo. A deusa da vaidade. 1º Reis 11,5 Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos abomitas. 6 Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, pelo amor de Deus. Ele não tem nada! Ele oferece mil holocaustos e Deus honra ele, descendo e dando sabedoria para ele. Aí agora ele quer ser conhecido no mundo inteiro. Ele oferece uma oferta de 22 mil bois, 120 mil ovelhas, o mundo inteiro está aos pés de Salomão. Aí ele casa com as mulheres. Agora ele quer satisfazer quem? E as mulheres dele serviam a deusa da vaidade. Astarote é a deusa da vaidade. E o que ele faz? Ele constrói um altar para essa deusa e ele oferece sacrifício para ela. Dá uma olhadinha qual é o valor da bolsa mais cara que você tem. Quantos meninos da igreja, eu estou falando de jovens, com tênis de mil reais, vaidade. Pastor, Salomão, é, ele ofereceu o sacrifício a sua vaidade. E eu poderia começar a citar para você o que a sua vaidade faz você gastar todo dia. Dá um sorriso, meu dente está branco igual a 20 mil de lente de contato no dente. 20 mil lente de contato no dente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tratamento dentário, vaidade. Mas eu, falou em 100 reais no altar? Isso é um absurdo esse pastor falar isso. Salomão ofereceu sacrifícios a sua vaidade, mas ele não oferecia mais para Deus. Talvez Deus não te responda por isso. Porque quando se trata da sua vaidade, você oferece muito mais a sua vaidade do que o altar. E disse, o Senhor sabe o quanto que eu te amo. Deus sabe o quanto você o despreza. Quem está aí? Porque quem quer mesmo vencer? Quem quer mesmo? Eu quero, eu quero. Ele faz o que Salomão fez no começo. Salomão começou bem e terminou mal. Qual foi o resultado? Israel tinha 12 tribos. Vai lá hoje em Israel. Só tem uma tribo, a tribo de Judá, judeus. você não conhece a tribo de Rubem, você não conhece nenhuma das tribos que tinham antigamente. Todas elas foram exterminadas por causa da atitude de Salomão de oferecer sacrifícios à vaidade. A única que ficou foi a de Judá e a de Benjamim por amor a Davi, pai de Salomão. Nem foi por amor a ele. Por quê? Porque quando você oferece a sua vaidade, você cancela tudo aquilo que você fez para Deus e acaba perdendo o que você conquistou. O que eu estou tentando lhe dizer é para você só pensar. Eu só estou te pedindo para pensar. Só isso que eu estou te pedindo. Porque a gente tem que ser inteligente. Porque Deus não é ignorante. Inteligente. Os seus procedimentos de estética, os seus procedimentos de moda, os seus procedimentos não chegam aos pés daquilo que você oferece para Deus. Foi o que Salomão fez. Como ele queria agradar as suas mulheres, ele foi investindo na vaidade, foi investindo, investindo na vaidade e ele abandonou o altar do Senhor. Salomão terminou desviado, sabia disso? O homem mais sábio do mundo terminou desviado. Por quê? Porque ele agora dá ouvidos aos homens e não mais a Deus. Dá ouvidos às pessoas, pode destruir você, pode acabar com você. Você tem que dar ouvidos, irmãos, só a Deus e somente a Deus. Olha, eu deixo claro para os meus filhos, para quem está perto de mim, a gente conversa de tudo, mas da minha fé em Deus não mexe. Não mexe nas minhas convicções. Porque você me perde como amigo, me perde como irmão, me perde como pai, vai me perder como tudo. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei o que Deus pode fazer. Porque se eu der ouvidos, eu faço como Salomão. Para quê que você vai fazer isso? Vamos viajar, vamos fazer isso, vamos... quem está entendendo? E eu sei que enquanto Salomão honrou o altar, o altar honrou ele. Pega na mão do irmão e diga, enquanto você honrar o altar, o altar vai te honrar. Amém, gente? Amém? Então, se você quer ser abençoado de forma local, de forma regional, de forma estadual, de forma nacional, faz isso conforme as suas ofertas e avalie o que você faz para você na sua vaidade e o que você faz para Deus. Avalie! E você vai ver que você não tem resultado porque você investe mais na sua própria vaidade do que na fé no seu Deus. Você só tem a aparência de fé, mas não vive a fé verdadeira. Avalie! 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 Avalie!